Hoje rapaziada vamos falar sobre o melhor jogador de cada time do futebol carioca E pra começar vamos falar sobre o melhor jogador do Vasco Que é o Bruno Nazário, esse cara é um craque fora de série Quem nunca viu jogar não sabe, porra é um prazer pra mim ver o Nazário em campo Nasachou Agora o melhor jogador do Fluminense, que é nada mais nada menos do que o Cris Silva Lateral que jogou contra o Real Madrid, porra Chegou do Xerife, Ciro Sport, e tá aí no Fluminense mostrando que é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro Então é o melhor jogador do Fluzão E como não podia faltar, o melhor jogador do Flamengo Que é nada mais nada menos do que o nosso Hugo Neneca Goleiro que está sendo cotado pra tirar a vaga do Alisson na Copa do Mundo de 2022 O Hugo é brabíssimo no gol, cara, cê é doido E pra fechar, o melhor jogador do Botafogo nessa temporada É o goleiro Diego Loureiro que dá vários presentes pros adversários Meu Deus do céu